Fila no pedágio Não acredito Não acredito eu que você ainda para em pedágio Esperar o que, né? De quem ainda usa isso? Com a tag Banrisul você passa 100 filas Paga no cartão de crédito Banrisul E pode ganhar mensalidade grátis Peça sua tag pelo app Banrisul Pronto! Acabei de pedir pelo app Bye bye filas E tchauzinho pra você também Tag Banrisul Quem tem, passa bem Não é claro, é você Espera aí, para tudo Troca pro modo campeã Isso pra contar que a Claro, além de líder em cliente 5G Também é multicampeã no Speedtest Milhões de pessoas testaram e comprovaram A Claro tem a internet móvel mais rápida Mais estável E com a melhor experiência de vídeo do Brasil E tem mais, vou ter que correr porque são muitas conquistas Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa! Vem pra Multicampeã Vem pra Claro Pensar no futuro É sempre o melhor plano E pra isso você pode contar com o GBUX Uma entidade centenária que oferece planos de peculio e seguros de vida com multicoberturas Opções de serviços de assistência Além de uma rede de convênios pra cuidar bem de você e de quem você ama Acesse GBUX.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima Não vou mais lhe segurar Vou deixar que você se vá Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa Participe da campanha do Agasalho Sua doação vai ajudar muita gente Governo do Rio Grande do Sul O futuro nos une Tá barato Tá no cesto Tá completo Tá no cesto Tá facinho Tá no cesto Tá incrível Tá no cesto Chegou o cesto Engravata aí Vem economizar Na Avenida do Olival Canja do Luz de Oliveira 7575 Parada 60 Sexto Atacadista Tá barato Tá no cesto O futuro começa agora Todos os dias cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados E 6 bilhões de códigos de barras são lidos A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos São fundamentais para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação e gera eficiência Inovação gera produtividade e cria confiança Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo O futuro é agora É um mistério Tão frágil E ao mesmo tempo Tão forte É chama Faísca Brilho no olhar Pode ser um sopro Ou um suspiro É o que há de mais valioso E às vezes Nem nossa é Mas sem ela Nem a esperança existe O futuro então Muito menos Nascemos de um sonho De um ideal com os valores da responsabilidade Da solidariedade Da cooperação Com eles Ela é capaz de seguir em frente Ela transforma Se transforma Renasce Se impõe Ao longo dos anos Já vimos muito acontecer Por isso Ela é o que mais cuidamos A gente acredita na vida Olá, eu sou Fernanda Appel Está no ar O programa Consumidor RS Informação Educação Comunicação E direitos do consumidor O Consumidor RS É um oferecimento De Zafari Bourbon Economizar É comprar bem Unicred A sua instituição financeira cooperativa Rio Grande Seguros O teu futuro Começa agora E Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano Estamos sintonizados no canal Bá 20 e 520 Da Claro Net TV Porto Alegre Com transmissão simultânea Para as principais cidades Do Rio Grande do Sul No Vale dos Sinos Estamos sintonizados no canal 26 e 526 E também em tempo real Para o mundo todo No portal do canal Bá na internet Nosso abraço A todos que nos prestigiam Com a sua audiência Você confere nesta edição Café com Logistas Do Cinti Lojas Porto Alegre Abordou sobre o comportamento Do consumidor O evento recebeu Julia Weber Na Fiergs No dia 11 de julho Conectar Hub Do Cinti Lojas Porto Alegre Ele promoveu palestra Com a mestra em criatividade Luciane Valls CDL Porto Alegre Traz para o Rio Grande do Sul A Faculdade do Comércio A FAC RS Terá como sede O seu primeiro polo A cidade de Porto Alegre Afim de desenvolver A capacitação técnica E acadêmica Da cadeia varejistas E a pedido de internautas E telespectadores Reapresentaremos A entrevista Com o presidente Do CECOV RS E a HDM Que comentou Os resultados Do setor imobiliário No Rio Grande do Sul No primeiro semestre O consumidor RS Está começando O programa Consumidor RS Tem o apoio De Panvel Farmácias Panvel Bem você Você bem Guarida Imóveis Tudo o que a gente faz É para você viver melhor E GBUX A proteção certa Para a sua família Promoção Meu Pai Merece Prêmios em Dobro Do CIM de Lojas CIM de Lojas Porto Alegre A cada 200 reais Em compras Ganhe o cupom Para concorrer A duas bicicletas E curtir muito com elas Confira o regulamento E as lojas participantes Em Diadospais.cindilojaspoa.com.br Barra promoção Participe Feliz Dia dos Pais O CIM de Lojas Porto Alegre Realizou no dia 11 de julho Na Fiergs Mais uma edição Do Café com Logistas Para falar sobre o tema Você já tem tudo Para gerar mais valor Só precisa de estratégia Contou Com a palestrante A designer e especialista Em inovação e economia Júlia Weber A palestrante é formada Em Design de Moda Pela Ux E trouxe ao encontro Conceitos Com foco no comportamento Do consumidor Para gerar estratégias De desperdícios E priorizar As demandas de clientes Nós estivemos Lá na Fiergs Ao meu lado Superintendente do CIM de Lojas Alexandre Peixoto É sempre um prazer Revê-lo Essa tua tranquilidade É contagiante E num dia maravilhoso Como esse A gente sabe que O CIM de Lojas Trouxe a moda Para o seu lojista Isso é muito legal Superintendente Muito bom Muito positivo Bom dia Obrigado pela presença De vocês aqui conosco Olhando agora Eu estou de frente Para o palco Mais de 50% Dos nossos associados Ou representados São da moda Então é uma área Muito importante Para o CIM de Lojas Muito importante Para o mercado Então a gente Sempre busca Palestrantes Que possam inspirar E levar Coisas Novidades Para o nosso lojista Que hoje Vem trabalhando Arduamente Para entregar O seu melhor Para o cliente final E o CIM de Lojas Está sempre preocupado Com isso Em se atualizar E estar presente Em grandes eventos Esse evento aqui É um evento Que realmente Hoje e amanhã A cidade está toda envolvida Inclusive está tendo um outro Que é o Inspira E eles meio que se mesclaram Isso Achei fantástico Essa união Da RS Moda E da Sintecal A Sintecal Trazendo algo mais Da indústria mesmo Como um sistemista Da RS Moda E a RS Moda Como toda a indústria Da moda Então uma união Muito legal E que eu busco Esse contato Com eles também Por isso que nós Estamos aqui dentro De parceria Que cada vez mais Essa união Das entidades Traz benefícios Para o nosso associado E para o cliente final E para toda a sociedade Isso é muito bom E a gente buscar Crescimento Evolução Falando nisso Hoje à noite A gente também tem Um evento importante Inclusive o Consumidor RS Vai estar lá Fazendo a cobertura Conta um pouquinho Para a gente Que legal Essa tua pergunta Fernanda Dentro de tão plural Que é o Sim de lojas De ter moda Materiais de construção Tem uma parte De formação De educação Muito grande Então a Luciane Bodamigo Valls Que é uma mestre Ela estuda Fez a formação Dela nos Estados Unidos Ela tem um livro Sobre criatividade Contagiante Vai trazer isso Quanto a criatividade Ela é importante Não só na educação Mas também Na nossa Na nossa rotina De trabalho E hoje Ela vai estar Apresentando Esse trabalho Dentro do Conectar Hub Que é um espaço Doce em de lojas Exatamente Para conectar E para inspirar Os nossos associados A fazer o melhor Para o todo Então O que ela vai trazer Hoje É o que tem De mais moderno No mundo Eu tenho certeza Que as pessoas Que vão estar lá Hoje Vão sair super inspiradas Então nós Vai estar Casa cheia Vai ser muito legal Estiver lá Então tá Você Telespectador Já sabe Mais tarde A gente vai estar lá E claro A cobertura é completa 19 horas De hoje A cobertura é completa Você acompanha No Consumidor RS Canal Bar A gente espera você E o Consumidor RS Veio prestigiar O RS Modas Cinde Lojas Tá presente Com café com lojistas Aqui Diretamente da Fiergs E ao meu lado Um dos expositores Que vai trazer Sapatos maravilhosos Nós estamos falando De Rior Cornejo Falei certo? Exatamente Rior Cornejo Assim é A gente vem de Buenos Aires Da Argentina A convite Do Cinde Lojas Participar do evento Reste é Moda A gente está apresentando A nossa coleção Primavera Verão E estamos muito contentes E agradecidos De estar aqui Participando desse evento Maravilhoso O Cinde Lojas Nós trabalhamos com Acessórios de couro legítimo E bolsas E sapatos também Mas basicamente Carteiras Bolsas de couro Feitos na Argentina Com couro legítimo Isso que eu ia te dizer O Cinde Lojas Trouxe essa parceria Para vocês Inclusive também Divulgarem E estar presente No evento hoje Perfeito Foi um convite Feito pelo Cinde Lojas Que nos alertou Sobre o RS Moda E a partir de aí Nós tivemos contato Com a equipe Do RS Moda E veio Trazer a nossa coleção Para cá É um prazer Está aqui A gente está muito contente Depois o stand No 006 Ali do lado Do Inspira Mais A Jor Que é a designer de moda E produtora de moda Está ali esperando Vocês estão todos convidados Dá para adiantar Um pouquinho Assim para a gente Das tendências O que que vem Coro O que que a gente Pode esperar E o couro Nunca sai de moda Não O couro tem uma durabilidade E isso é importante Porque o mercado Ele precisa Deixar um pouco De usar o plástico Da contaminação Enfim Então um produto Que dura 5, 10, 15 anos Isso é muito bacana E a tendência É a mistura De cores Coisas mais coloridas E também Coros em diferentes Apresentações E o formato Também Que está indo Um pouco da tendência Do que é visto Por aí Que vem da Ásia Vem de outro continente Que é uma coisa Diferente Que não Está muito quadrado Então a gente Veio aprender Aqui um pouco Sobre o mercado E também Tratar de Mostrar o nosso trabalho Do Mercosul Que é uma integração Que ela precisa acontecer Quanto antes Melhor Isso aí E essa palestra Que vai ter agora Diz tudo sobre isso O evento está incrível É só vir e participar Tem que vir Tem que se anotar Online Está tudo certo No Instagram Em todas as redes sociais Super fácil de chegar Na Fierix Um lugar maravilhoso Tem que vir para cá E aproveitar Porque está começando Em alto nível E a gente está amando Obrigada pela tua participação Sucesso Nessa nova caminhada E nas novas Vendas e projetos Tá bom Muito obrigado Conectar Hub Do Cinde Lojas Porto Alegre Promoveu palestra Com a mestra em criatividade Luciane Valls No dia 11 de julho Nós estivemos no evento E o Consumidor RS Veio prestigiar a palestra Da Lu Vaz Que vai falar hoje Sobre criatividade Aqui no Cinde Lojas Mais precisamente No Conecta Hub Esse espaço maravilhoso Que é um espaço Para confraternizar Para aprender E hoje vai ser isso Não é Lu? Vai ser palestra E a gente vai falar De criatividade Que é uma coisa Tão importante Nos dias atuais Exatamente Hoje a gente vai Então conversar Um pouquinho Sobre por que Que a criatividade É uma habilidade Cada vez mais importante Para todos nós Para profissionais De todas as áreas Inclusive Eu estava pesquisando Ali nas tuas redes sociais E vi que saiu Um relatório sobre isso Um estudo Bem importante Agora em maio Foi divulgado O último relatório Do Fórum Econômico Mundial Um relatório Que se chama Relatório sobre o futuro Do trabalho Esses relatórios Não é a primeira vez Que ele é divulgado Já desde 2016 A gente tem uma série De relatórios Que vem trazendo A importância crescente Da criatividade E neste último relatório Então de 2023 O que eles dizem É que a criatividade O pensamento criativo Foi considerado A segunda habilidade Mais importante Para os trabalhadores Agora de 2023 Até 2027 E portanto É um foco Em termos de treinamento De capacitações Para as empresas Essa vai ser Uma habilidade fundamental Isso a gente percebe Na busca do lojista Quando ele vem Para o Sim de Lojas Que ele quer se aperfeiçoar O que está faltando Na minha empresa O que falta na minha loja Isso envolve criatividade O tempo todo Nas nossas vidas O que é essa tal criatividade Afinal A criatividade Essa nossa capacidade De pensar De forma criativa Ela envolve A gente ser capaz De pensar em novas alternativas De a gente ser capaz De buscar novas referências Novos olhares Novas perspectivas Sobre uma mesma situação Por que ela é tão necessária hoje? Porque cada vez mais O que a gente está vendo É o que a gente está vivendo Num mundo de muitas mudanças Onde algumas das respostas Que a gente tinha anteriormente Elas já não servem mais Então a gente precisa ser capaz De gerar novas ideias Mas não só ideias Que sejam diferentes Mas ideias que tragam valor Que possam ajudar A resolver os problemas Que a gente tem hoje E aí a criatividade É uma grande aliada E pensar rápido Como diz aqui no Rio Grande do Sul Tu é capaz? É capaz? O pessoal gosta de usar isso aqui Todo mundo é capaz De ser mais criativo A gente costuma dizer Que criatividade Não é um dom Algo que a gente tem Que nasce com Mas algo que a gente pode sim E deve desenvolver Eu gosto de dizer Que a criatividade É uma escolha Que a gente pode fazer Quando a gente escolhe Viver uma vida mais criativa E a gente vai em busca Então de estratégias De ferramentas Para isso A gente tem condições De desenvolver sim Essa habilidade E nesse mundo De vendas E empreendedorismo Essa criatividade Se torna fundamental Porque a gente não pode ser Um ser humano limitado A gente tem que buscar Coisas além Seria um olhar Além daquilo Do básico É um olhar Que é mais expandido Que vai além Daquilo que a gente já está fazendo E também é muito importante Que a gente busque Referências em outros locais Também Porque normalmente O que acontece Dentro de uma determinada área A gente tem a tendência De buscar estudos Somente dentro daquela área E aí todo mundo Faz as coisas muito parecidas Quando a gente é capaz De buscar referência Em outras áreas Do conhecimento E combinar Essas questões Adaptar questões De outras áreas A gente consegue Então trazer Para o nosso ramo Um olhar novo Um olhar diferenciado Então isso também É muito importante Que a gente seja capaz De ampliar Dentro da nossa área Mas também Para além da nossa área Falando na nossa área Eu sei que a tua formação Foi nos Estados Unidos Eu quero que conte um pouquinho Para a gente Nova York É isso? Eu sou formada Em psicologia Aqui pela URGS Mas eu fiz um mestrado Na Universidade Estadual De Nova York Com sede em Búfalo Lá eu fiz um mestrado Em criatividade Então lá que eu aprimorei Esses estudos Nesta área E para quem se interessou Também tem um livro Quero que tu me fale Um pouco desse teu livro Então tem um livro O livro Criatividade Contagiante Que é um livro Que foi escrito Um pouco mais Com foco em escolas Mas ele traz Uma série de princípios Básicos de criatividade Explicando por que Que a criatividade é tão importante Por que ela é tão necessária Hoje em dia E por que a gente precisa Estar desenvolvendo Essa criatividade Desde os nossos pequeninhos Ali na escola Mas também ela traz referências Que podem ser utilizadas Para o resto da vida Essa primeira infância É impressionante Algo que marca E traz Essa atmosfera Ela perdura Ao longo dos anos Da vida da pessoa Então é importante Já estimular as crianças Nesse viés de criatividade Com toda certeza Na verdade As crianças Elas têm uma grande vantagem Que elas são mais corajosas Para expressar Essas ideias novas Nós já temos um pouco De vergonha Às vezes a gente fica meio Ah, tem alguma ideia Mas não sei Se compartilha ou não O que vão achar As crianças Elas têm já Essa tendência De poder Lidar com mais leveza Com isso Então por isso Que a gente diz Que muitas vezes Quando a gente vai desenvolver A nossa criatividade Também é importante Que a gente cuide E alimente um pouquinho Dessa nossa criança Porque isso também Nos favorece Vamos dizer assim Nesse processo De lembrar que bom Isso também O processo de geração de ideias Ele também pode ser Um processo lúdico Ele também pode ser Um processo divertido E prazeroso Para quem se interessou E quer comprar Quer adquirir o livro Como é que faz, Lu? O livro pode ser adquirido Tanto no site da editora Voo Quanto na Amazon Então o livro chama Criatividade Contagiante Como a escola pode Nutrir o pensamento criativo E quem tiver interesse Nessa área Também posso dar Mais uma sugestão Claro, deve No sábado Nós vamos ter Aqui no Connector Hub Um workshop De geração de ideias Nós vamos trabalhar Das nove da manhã Até a uma da tarde Com várias técnicas De criatividade Vários exercícios criativos E a proposta É que os participantes Consigam gerar Nessas quatro horas Cinquenta ideias Para algum produto Para algum serviço Para alguma atividade Para algum projeto Que eles queiram Então vai ser Um grande momento Assim Para ativar Essa criatividade Então todo mundo Convidado Quem tiver interesse Entra no site Do Connector Hub Ou nas minhas Mídias sociais Arroba Criatividade Contagiante Para poder saber mais E para quem não Deu tempo De ir no evento Não conseguiu Qual é a dica Que tu deixa Assim para Aguçar Essa nossa criatividade Acreditem Na criatividade De vocês Façam a escolha Pela criatividade De vocês Busquem novas referências E deem o primeiro passo Porque muita gente Acha que só tem Um único jeito De a gente desenvolver A nossa criatividade E tem vários Então comecem Em uma ação inédita Em âmbito estadual A Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre CDL Poa Lançou a Faculdade do Comércio No Rio Grande do Sul A FACRS Instituição de Ensino Com foco especializado Na formação acadêmica E técnica De profissionais Dos setores do comércio Varejo E serviços A Faculdade do Comércio É uma das entidades Educacionais Ligada À Associação Comercial De São Paulo Eleita a quinta Melhor Faculdade Privada Do Brasil Pelo Guia Da Faculdade Do Estadão Em 2022 Um dos mais Relevantes Rankings De Ensino Superior Nacional O lançamento Da FACRS Foi realizado Na sede Da CDL Poa No dia 12 de julho E contou Com a presença De autoridades E representantes Da FAC de São Paulo Nós estivemos no evento Ao meu lado Diretor Da Faculdade de Comércio Diretor Com o auxílio Da CDL Trazendo para Porto Alegre Essa grande faculdade Que a gente só tem a ganhar Muito bem Eu estou muito contente Porque a Faculdade Do Comércio Que é essa faculdade Que hoje Classificada como A quinta melhor faculdade Privada do Brasil Está presente em Porto Alegre Através da CDL Que é a Câmara Dos Dirigentes Logistas Que afinal de contas A Faculdade do Comércio É a faculdade oficial Das associações comerciais E das CDLs E com isso A gente pode se instalar Neste estado Tão pujante Tão dinâmico Que é o Rio Grande do Sul Oferecendo cursos Dez cursos De graduação Sete cursos De pós-graduação Todos eles online Na modalidade de ensino A distância Tendo o apoio Do polo Da CDL Aqui em Porto Alegre Diretor Que seja um sucesso E muito obrigada Pela sua presença Olha eu que agradeço E faço votos De que todos vocês Que estão assistindo De fato Utilizem a Faculdade do Comércio Como uma ferramenta De qualificação É simples Basta acessar O nosso site Facsp.com.br Realizar o vestibular online E se inscrever Em um dos nossos cursos E vincular Ao polo De Porto Alegre Presidente da CDL Iriu Pivo Ao meu lado Presidente Que momento festivo A Capital recebe A Faculdade do Comércio Uma alegria Muito grande Saber que o desenvolvimento E a educação Está sempre em primeiro lugar Nas nossas vidas Sem dúvida Nós como comentei Aqui na apresentação É através da educação Que nós vamos mudar A nossa cidade Primeiro vamos mudar Nosso segmento Que é do comércio Porque o comércio É carente De formação De qualificação E à medida Que nós levamos Qualificação Nós melhoramos A qualidade Das empresas Mas também A qualidade Do atendimento Aos consumidores Que são O fim De tudo E esse momento É um momento Muito especial Para nós Porque através De uma pesquisa Que nós fizemos Junto à Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Ouvindo associados E não associados Da CDL Foi um trabalho Realmente Muito aprofundado Nós percebemos De que A angústia Dos empresários Desse segmento É exatamente Ter pessoas Qualificadas Para que possam Prestar melhores serviços Aos seus consumidores E aí Casou tudo Porque a gente Tem um grande relacionamento Com a Associação Comercial De São Paulo Que lançou A Faculdade Do Comércio E nós entendemos Que pela qualificação Dos cursos Que são desenvolvidos De maneira Especial Não é nada Enlatado É algo desenvolvido De maneira Exclusiva Para o comércio Por professores Qualificados E nós sempre Queremos entregar Algo de qualidade Para os nossos associados Então casou A qualidade Da Faculdade Do Comércio Com aquilo Que nós queremos Entregar E com uma demanda Que já estava No mercado E que nós Podemos Perceber E comprovar Através de pesquisa E acho que tudo Está se casando De maneira Muito perfeita Nesse momento É através De uma necessidade Latente E de um Produto Com alta qualidade Que nós podemos Entregar E ajudar A desenvolver Todo esse segmento Não só em Porto Alegre Mas no estado Do Rio Grande do Sul Porque nós vamos Começar Neste semestre Em Porto Alegre Mas para o Primeiro semestre De 2024 Já estaremos Atuando em 14 macro-regiões Do estado Do Rio Grande do Sul E no segundo Semestre do ano Que vem Em todo o estado Através Da nossa rede De parceiros Que isso é algo Também muito importante Para te dizer É que a CDL Porto Alegre Ela já atua No estado todo Nós temos 164 entidades Neste momento Que estão conectadas A nós Levando nossas soluções Para mais de 30 mil Empresas Do estado Do Rio Grande do Sul E temos agora Mais um produto De alta qualidade Para oferecer Para ajudar Inclusive Viabilizar Essas entidades Mas também De desenvolver O comércio Em todo o estado Do Rio Grande do Sul O secretário do trabalho Está aqui representando O governo do estado Governador Eduardo Leite Secretário Que alegria Poder trazer Educação Para o nosso estado Que é o que a gente Precisa O senhor trouxe Dados importantes A respeito do trabalho Que a gente tem Que se qualificar É Nanda Na nossa fala E você telespectadora Nós temos um dado Que é estar Aquecedor No Rio Grande do Sul Nós temos aí 337 mil pessoas Que estão hoje Desalentadas São aquelas pessoas Que deixaram de procurar Emprego Emprego Nanda Também 743 mil Gaúchas e gaúchas Que estão Subutilizadas Jornada Meia jornada 15 horas 10 horas E o que a gente tem De Nanda Que é justamente É aí que entra A função da nossa Secretaria Aqui do CDL Esse lançamento Da faculdade Que é a qualificação Nós temos aí Com certeza absoluta E dados que a gente Já possui Que nós precisamos Para aqueles postos De trabalhos novos Essa nova tecnologia Enfim Que está vindo A gente preparar Essa gente Preparar essas pessoas E o dado que também Vocês trouxeram aqui É fundamental De 18 a 24 anos Apenas 18% Dos alunos Estão fazendo curso superior Então aí nós temos Uma margem muito grande E aí que é nosso desafio Sabe Eu falei de forma Muito incisiva Que eu sou parceiro Do sistema S E quero ser parceiro Aqui do CDL Porto Alegre Como também Do nosso sistema S Para que a gente Possa efetivamente Dar as asas Eu disse ali O que a gente Pode fazer Como missão Que a gente tem aqui Nessa passagem na terra Qualquer entidade Qualquer governo De propiciar as asas Para as pessoas O que é as asas É a educação É a qualificação É a requalificação E a gente poder Estar junto nessa luta E eu quero ser parceiro Do CDL Porto Alegre Faremos um rápido intervalo E na volta você confere A pedida dos internautas E telespectadores Iremos reapresentar A entrevista Com o presidente Do CQAVRS H&M Que comentou Os resultados Do setor imobiliário No Rio Grande do Sul No primeiro semestre Nós já voltamos Eu posso não saber De tudo Melhor às vezes Nem saber Mais uma coisa Eu sei Ninguém Vai te dizer Amigo Amigo Amar Alguém Afundo É coisa Série É te Querer Cuide De quem Te quer E cuide De você Seja lá o que faz Bem pra você Conte com a Panvel Você já parou pra pensar Que 2050 Tá mais perto do que 1990 O tempo passa muito rápido Mas o fato é que em 30 anos Muita coisa pode acontecer A vida inteira pode mudar Você pode se casar uma vez Duas vezes Ou nenhuma Pode ser pai ou mãe De cachorros De plantas Ou de filhos Você pode descobrir Um novo talento Pode se transformar Você pode sair e viajar Para conhecer o mundo Ou pode conhecer cada vez mais Você mesmo As possibilidades estão aí Todos os dias E a vida vai acontecendo Enquanto estamos aqui Fazendo planos Mas o que realmente vai acontecer Daqui pra frente O futuro é mesmo imprevisível Mas a Icatu Estará ao seu lado Em todos os momentos Pra que você tenha Proteção Tempo Tranquilidade financeira E qualidade de vida Porque se tem uma coisa Que não mudou Nos últimos 30 anos E não mudará Pra toda a vida É o nosso cuidado Com tudo E com todos Icatu 30 e pra toda a vida Não é claro É você Pera aí Para tudo Troca pro modo campeã Aí Isso pra contar Que a Claro Além de líder em cliente 5G Também é multicampeã No Speedtest Milhões de pessoas Testaram e comprovaram A Claro Tem a internet móvel Mais rápida Mais estável E com a melhor experiência De vídeo do Brasil E tem mais Vou ter que correr Porque são muitas conquistas Vamos lá Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa Vem pra Multicampeã Vem pra Claro Sabe desde quando Os seres humanos Duelam contra fungos Vírus E bactérias Desde sempre Mas com o Gimo Antibac Você vai eliminar Esses intrusos Que podem estar espalhados Pela casa De maneira fácil Rápida E com um cheirinho Especial Gimo Antibac Para uma rotina Mais segura Gimo Qualidade comprovada Movimento Ato ou efeito De mover-se Sair de um espaço Movimentar-se Na sua rua No seu carro Na sua vida Nós nos movimentamos Em busca De um novo lugar De um novo movimento De uma nova realidade Um espaço Para chamar de ser De nosso Que está presente Na cultura No esporte Na sua vida Está presente No seu movimento Porque para nós Movimentar-se É uma escolha É evoluir Rodoio A escolha é sua Escolha Rodoio De volta Consumidor RS Que tem o apoio De Gimo Qualidade comprovada Acessando Gimo.com.br Você confere As novidades Dos produtos Gimo Para nós Consumidores E Icatu Seguros Especialista No que tem valor Para você Promoção Meu Pai Merece Prêmios em dobro Do Cinde Lojas Porto Alegre A cada 200 reais Concorra duas bicicletas Cinde Lojas Porto Alegre A melhor solução Para o teu negócio A pedido De internautas E telespectadores Reapresentaremos A seguir A entrevista Com o presidente Do Secov RS H&M Que comentou Os resultados Do setor imobiliário No Rio Grande do Sul No primeiro semestre Alegria Recebendo o consumidor RS Presidente do Secov RS H&M Presidente Moacir Schuchster Bem-vindo Presidente Muito obrigado É sempre bom Estar falando contigo E Acredito Acredito Que sempre Desses nossos Diálogos Surgem coisas Interessantes Com certeza Presidente Já estamos No segundo semestre Do ano É impressionante A velocidade Que o tempo passa Me lembro Quando o jovem Que achava Que o tempo Demorava a passar Esperando completar 18 anos Na maior idade Foi um tempo Imenso Uma eternidade Hoje a coisa Passa assim Segundo semestre Que avaliação O senhor pode fazer Presidente Do nosso mercado Imobiliário Nesse primeiro semestre Locação Compra e venda E condomínios Como é que aconteceu Nesse primeiro semestre Ano com o governo Federal novo Muito tumulto Agora com essa aprovação Dessa PEC Aí Meu Deus do céu Como é que aconteceu Esse ano Presidente Olha O primeiro semestre De De 2023 Ele Praticamente Continuou O Embalo Do ano passado Eu digo isso Porque De fato Não tivemos Uma grande Explosão De venda Ou de locação E etc Nós estamos No mesmo Diapasão E acreditamos Que agora Para o segundo semestre Algumas medidas Do governo Poderão Dinamizar O setor Por que Por que Por que As coisas Não andam Melhor É porque O juro Está muito alto Para financiamento O juro alto Do financiamento A prestação Fica alta E a prestação Fica alta Não há renda Adequada Para poder Assumir Essa prestação Então Isso aqui É um banho De água fria Para os negócios De compra e venda Mas O mercado imobiliário Eu faço sempre Questão de dizer Ele é pujante Então Nós temos hoje Mais ou menos De 10 a 20% Menos Negócios imobiliários Na compra e venda Ele depende do mês Mas O mercado imobiliário Apesar das crises Apesar da Da pandemia E etc Ele sempre Está em atividade Se não é o lançamento É o usado E é vendido As pessoas Querem O peto próprio Para o obrigar Então Essa é a questão O grande nó Que estamos enfrentando Isso em todo o Brasil E também Em boa parte do mundo É o comercial Porque temos Muita loja E muito Muita sala Vazia A espécie De inquilinos Inclusive As próprias vendas De salas E lojas Também Estão paradas Porque se não Temos Quem as ocupe Não vamos Tentar Vender Claro Claro Então o que se O que se espera É uma Redinamização Redinamização Da economia Claro Claro Se isso acontecer Tudo começa a andar De novo Andando para frente O que O que se espera Para o mercado imobiliário Porque o mercado imobiliário Ele não Os preços não caíram Ele simplesmente Não aumentaram Isso E agora Nos últimos Considerando Nos últimos Cinco anos Eles tiveram Um pequeno aumento Um pequeno aumento De 5% De 10% De acordo Com Algum imóvel Que tem Um pouco Tem algo Diferenciado Então Experimenta Uma alteração Então No que tange a compra E venda Nós continuamos Operando E digo para Para todos Que isso é importante Porque o pessoal Fica desanimado Porque Porque as propriedades Demoram a ser vendidas Mas isso não deve ser motivo De desânimo E é justamente Porque esta é uma fase Onde está todo mundo cauteloso Mas quem tem um imóvel E não está devendo por ele Ele pode ficar tranquilo Porque algum dia Vai chegar no ponto Em que esse imóvel Vai valorizar E as pessoas terão Um padrão Atualizado Para o seu tempo Isso é importante Tudo tem a ver Com O movimento Da economia Se a economia anda Os imóveis Seguirão O seu rumo Tranquilamente Se a economia Ainda patina Teremos Esse problema Ainda E a gente Dê o seguinte O imóvel Ele leva Da concepção Até a entrega No mínimo Três anos Então É um problema Que os Incorporadores Têm de enfrentar Porque ele tem que tomar Uma decisão Hoje Que vai valer Para daqui Três anos E isso é complicado É complicado Porque quando chega lá Na meta O mercado já mudou Já não tem sol E assim vai Quer dizer Essa é a questão E o que estange As locações Deixa eu falar Uma pergunta Ainda antes Sobre compra e venda Presidente Por favor O IBGE Divulgou agora O censo Não sei se a gente Pode acreditar Piamente nesse censo Aqui em casa Por exemplo Nós não respondemos Pergunta de censor Não tiveram aqui em casa Não sei se teve Na casa De algum De algum condomínio Onde eu moro aqui Mas mostrou Que as nossas cidades Do litoral Cresceram muito Presidente Em população 30% Uma 40% Outros valores Assim Percentuais elevados O mercado imobiliário Compra De imóveis No litoral Continua aquecido Presidente Olha Até onde a gente sabe Porque O problema Do litoral Ou seja Esse mercado Que é considerado Segundo a residência Algo que caminha Um pouco em paralelo Ele não é muito Confiável No centro Da estatística No entanto O que se sabe É de que Sim Os negócios Na praia Da Serra Continuam Continuam Sendo realizados Tanto é Tanto é Porque Uma coisa Que A gente Aprende Na economia É que Tudo depende Da confiança Do empreendedor Claro O empreendedor Tem confiança É porque Ele tem Algum dado Nem que seja A impuição Mas Ele tem Algum dado Que o Impulsiona E o que Estamos falando Estamos falando Dos loteamentos E criação De condomínios No 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 litoral Já No mínimo Três condomínios Eu me lembro assim Que Estão sendo Construídos E estão sendo Vendidos E estão sendo Bem vendidos O pessoal É mesmo Estão 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 comprando Os terrenos E pretendem Construir Até porque Até porque Falo dos imóveis Mas justamente O imóvel É um grande Preservador De economia No sentido Nesse sentido Hoje A gente Aplica No mercado Financeiro Se consegue 1% ao mês Está bem E etc Mas nós Estamos sempre Sujeitos A algumas Intempéries Por exemplo O governo Toma uma medida E isso Afeta Até o valor Do dinheiro Por exemplo Hoje O dólar Está Abaixo De 5 reais 4,80 4,79 E por aí E a bolsa A bolsa Está em 120 mil pontos Quer dizer É lá em cima Ou seja O pessoal Está querendo Comprar ações Porque não Está confiando Muito Na renda fixa E o imóvel É algo Que você aplica E está enxergando Ele Terreno E seja Um apartamento De uma casa Então o imóvel Sempre há de ter Há de ter Seus aficionados E ele Sempre terá Essa Essa propriedade De reserva De valor Isso é muito importante Ah Dependendo Dos altos E baixos Da economia Ele pode Perder Um pouco O valor Perder o valor Não perde Também não aumenta Então O que se observa Hoje É que as pessoas Estão investindo Em imóvel Como reserva De valor E também Também com pé atrás Nos investimentos Financeiros Não que Os emitentes Das letras E certa Não mereçam Confiança Mas acontece Que De uma hora Para a outra Dependendo De uma penada Do banco Central Ou do governo Os papéis Poderão ter Uma renta menor Com certeza Então Esse mercado Investidor Eu me refiro A aqueles Que investem Maciçamente Eles podem Querer cair fora E é isso Que é O que importa Claro Muito bem O senhor ia falar Agora dos condomínios Bom Podemos falar Dos condomínios O condomínio É um sistema De morar Que veio Para ficar Também Porque O condomínio Ele é uma Lutinação De pessoas Que economiza Dividindo A aplicação Em segurança Em segurança E valores Também Porque Tudo é Compartilhado E etc Então O condomínio Veio para ficar Evidentemente Que Que tem lá Seus inconvenientes Por exemplo A gente Quando convive Com outras Pessoas Está sujeita A Alguns Alguns Percalços Por assim dizer Mas o condomínio Veio para ficar E Pode-se dizer Que o condomínio Horizontal E o vertical Estão Estão Valendo Estão Frutificando Porém Temos que entender Uma coisa Como nós falamos No início Da nossa conversa Tudo depende De confiança Os próprios Lançadores De pobres Não tem hoje A confiança Que tinham No passado É bem verdade Que eles lançam mão De pesquisas E etc Pesquisas de mercado No entanto Sabe-se Que os lançamentos Estão Em menor Número Do que Há Cinco anos Atrás Por quê? Justamente Porque o O O incorporador Está mais cauteloso Ele precisa Ele precisa Ter Um pouco mais De segurança Um pouco mais De confiança Que o mercado Há de absorver O seu O seu produto Além do que Conforme já dissemos Antes É que O produto Que é planejado Hoje Só vai ser consumido De fato Daqui a três anos Então Tudo precisa Convergir Digamos Para que Atinja o mercado No devido tempo Ainda bem Que foi criado O sistema De venda Durante A construção Que isso Garante A continuidade Da entrada De dinheiro E isso Dá uma certa Segurança Mas o que Se pode Saber Pelas pesquisas É de que O mercado Digamos Luxo O mercado De cima E esse Continua bem Mas os incorporadores Sabem que não podem Lançar Muitos prédios Simultaneamente No luxo Porque se não Vem para cá Mas esse mercado Esse mercado Vai bem E a inadimplência Nos condomínios Presidente A inadimplência Como é que está? A inadimplência De condomínio Hoje está Entre 15% E 17% Do primeiro dia E é um índice Que passou a vigorar Depois da entrada Em vigor Do código civil Lá atrás Que permite Digamos assim Que não se cobre Mais que 2% De multa Esse tipo de coisa Então A gente percebe Que o pessoal Muitas vezes Paga o cartão De crédito Mas não paga A taxa de condomínio E isso Isso é assustador Porque Isso que temos É uma média E aí gostaria De ressaltar Que o problema É que por ser Uma média A gente sabe Que tem condomínio Que tem 40% De inadimplência Isso é Muito grave Muito grave De quando chega Um condomínio Chega a esse A esse patamar De inadimplência Ele tem que Ele tem que Praticamente Se cotizar Com Os demais Para não perder Para não Para pagar a água E a luz Porque senão Fica realmente Quando tem empregados Então é pior ainda Então isso é complicado Então Mas o condomínio É uma forma inteligente De morar Porque Ele bem administrado Da segurança Isso é aquilo E o problema Que sempre tem Condomínio Barulho Às vezes São os condôminos Que São muito Muito Introspectivos Digamos assim Só pensam No seu humilho Isso é Porque quando a gente Vai morar em condomínio Tem que pensar Que não pode fazer barulho Que precisa pagar a conta Direitinho Que não pode Botar lixo Nos corredores E assim por diante Presidente Moacir Agradecer muito Sua participação Conosco É sempre um prazer É sempre uma alegria Reencontrá-lo Revê-lo A gente Absorver Esse seu conhecimento Todo O senhor tem O departamento Econômico De estatística É muito forte As suas informações São precisas E eu Termino essa entrevista Com a tranquilidade De dizer que o mercado Imobiliário Do nosso estado Está indo bem Se a economia Melhorar Ele vai melhorar Mais ainda Mas está indo bem E eu quero Só lhe cumprimentar Transmitir um grande abraço Presidente Para a sua diretoria Toda Alguma consideração A mais Presidente É Eu sempre gosto De finalizar As nossas conversas Relembrando Primeiro O imóvel É uma das alavancas Da economia Segundo É uma excelente É uma excelente É uma excelente Reserva de valor Isso E o terceiro Quem compra a terra Não erra Não erra É verdade Presidente Uma alegria Reveram um abraço Carinhoso Presidente Igualmente Até uma próxima oportunidade Se Deus quiser E o nosso programa Vai ficando por aqui Desejando a todos Uma abençoada Semana Se você tem dúvidas Reclamações Envolvendo as relações De consumo Acesse ConsumidorRS .com.br Link Registre aqui A sua reclamação No alto A direita da home A sua dúvida Será respondida E se for o caso Faremos uma mediação Com o fornecedor Reclamado Este é um serviço Gratuito De utilidade Pública Do Consumidor RS Graças ao apoio Dos nossos parceiros Os nossos programas E matérias Também podem ser assistidos No link TV Do ConsumidorRS .com.br E no Youtube Muito obrigada Pela sua audiência E até a próxima Fazer de tudo Para que as pessoas Possam viver melhor Esse é o propósito Que nos move Viver melhor Para nós É sinônimo De viver Grandes dias Dias Com um final de trabalho Feliz com os colegas Dias de sol No parque Com os amigos Dias tranquilos Em casa Com a família Celebrando o amor Grandes dias Podem ter características Diferentes Para cada um Mas normalmente São aqueles Em que pensamos Antes de dormir Valeu a pena Durante 45 anos Estivemos ao lado De pessoas Que buscavam Um lugar Para viver Acompanhamos As mudanças De comportamento Da sociedade Do mercado E do mundo Estivemos sempre Dispostos A aprender E desaprender Para reaprender Uma vez mais Nos mantendo jovens E conectados Com aqueles Que caminham conosco Nessa busca Pelos grandes dias Nesse processo Evoluímos E nos transformamos Nascemos imobiliária Mas também somos Corretora de seguros Somos aluguéis E vendas Mas também somos Condomínios E soluções financeiras Somos digitais E hiperconectados Mas também somos Olho no olho Somos mutáveis Nos negócios Mas não na nossa essência Viver em constante mudança É necessário Para quem tem Um propósito Como o nosso Afinal Como podemos ajudar As pessoas A viverem melhor Se o melhor de ontem Pode não ser O melhor de amanhã Mudamos a nossa marca E seguimos Sólidos e abertos Ao novo As novas oportunidades E experiências Investindo em pessoas Tecnologia e estrutura Buscando Que as nossas relações Ajudem a construir Grandes dias Como sempre fizemos Fazemos isso Porque acreditamos Que dias melhores Podem sim Acontecer Todos os dias Guarida Para você viver melhor Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo Que ama viajar Mas que também gosta De economia Pode aproveitar Os pacotes de viagem Do Sesc? Sim! E a Bia Que depois de dois anos Está voltando aos treinos Também pode aproveitar As academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc E ainda aproveitar Teatros e eventos culturais Restaurantes Escolas Dentistas E muito mais Faça já a sua credencial Sesc E aproveite Sim! Não é Claro? É você Pera aí Para tudo Troca pro modo campeã Aí Isso pra contar que a Claro Além de líder em cliente 5G Também é multicampeã No Speedtest Milhões de pessoas testaram E comprovaram A Claro tem a internet móvel Mais rápida Mais estável E com a melhor experiência De vídeo do Brasil E tem mais Tem que correr Porque são muitas conquistas Vamos lá Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa! Vem pra Multicampeã Vem pra Claro! Pensar no futuro É sempre o melhor plano E pra isso Você pode contar com o GBUX Uma entidade centenária Que oferece planos de peculio E seguros de vida Com multicoberturas Opções de serviços de assistência Além de uma rede de convênios Pra cuidar bem de você E de quem você ama Acesse GBUX.com.br E encontre a unidade GBUX mais próxima O futuro começa agora Todos os dias Cerca de 5 bilhões de GB de dados São criados E 6 bilhões de códigos de barras São lidos A autenticidade na identificação E a qualidade das informações Dos produtos São fundamentais Para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação E gera eficiência Inovação gera produtividade E cria confiança Compartilhar o conhecimento Promove parcerias Para mudar o mundo O futuro é agora Ah... Fila no pedágio Não acredito Não acredito eu Que você ainda para em pedágio Esperar o que, né? De quem ainda usa isso? Com a tag Banrisul Você passa 100 filas Paga no cartão de crédito Banrisul E pode ganhar mensalidade grátis Peça sua tag pelo app Banrisul Pronto! Acabei de pedir pelo app Bye, bye filas E tchauzinho para você também Tag Banrisul Quem tem, passa bem E tchau, tchau! Passem tr encloses Música 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 IOM Música Tchau.